Fala guerreiros, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui do quadro Farias Responde, né? Onde eu respondo as dúvidas, perguntas e curiosidades de vocês Diretamente do meu Instagram, inclusive Já vem comigo aqui pra tela do meu computador Que aqui é sem enrolação, beleza? Rapaziada, esse já é o terceiro ou quarto vídeo, né? Que eu tô fazendo nesse quadro aqui Farias Responde, diretamente do meu Instagram Inclusive, cara, se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Deixa aqui nos comentários do YouTube Que eu vou fazer um Farias Responde também Dos comentários de vocês, beleza? Vai ser um do Instagram, né? E outro aqui do YouTube, beleza? Então pode deixar aqui que eu vou selecionar e responder no próximo vídeo, beleza? Lembrando também, rapaziada, quem não me segue Segue aí, arroba Farias Lucas Oficial Vou deixar o link na descrição E vou pedir também pra vocês me seguirem no Twitter Que é um novo site, uma nova plataforma que eu tô entrando agora, beleza? Então quem puder me seguir, segue lá, 17 seguidores Um salve aí pro Guilherme, pro Felipe Boladão, né? Pro Rei, pro Rodrigo, pro Henrique, pro Maicon Tamo junto, obrigado aí, rapaziada Segue lá pra fortalecer Então bora lá pra primeira dúvida aqui, beleza? Rapaziada, lembrando também, cara Que eu não exponho aqui problemas pessoais Problemas psicológicos, problemas familiares, né? Muitas pessoas mandam mensagem pra mim desabafando Então eu não exponho isso Só vou responder aqui sobre serviço militar Ou dúvidas sobre mim mesmo, beleza? E aí eu posto aqui no canal pra vocês, beleza? O primeiro aqui é do Guilherme Farias Deixa eu ver se ele me segue Me segue, né? Guilherme Farias Não é Farias, não Boa tarde, mano Poderia me ajudar com isso? Por favor Ele mandou aqui o site do alistamento, né? O print do site do alistamento Tá dizendo aqui Certificado militar Data de validade do CAM Inspirada dia 13 de 2 de 2021 Cadastre um novo CAM Antes de imprimir Rapaziada Tá pedindo aqui pra cadastrar um novo CAM Antes de imprimir E o cara tá com dificuldade com isso, né? Eu já falei pra vocês, cara Que sobre o site Sobre Junta Militar Eu não tenho acesso Não tenho informação E não tenho como pagar um bizu Preciso pra vocês, beleza? Eu sou o cara da outra parte da moeda Que é a parte ali de seleção geral Seleção complementar Incorporação Semana zero Se for pra isso Eu pago o bizu Agora sobre o site Sobre o bizu aqui Cadastrar um novo CAM Igual eu tava falando aqui Cadastre um novo CAM Porque o dele expirou Então eu vou falar pra ele aqui Então rapaziada Acabei de responder, beleza? O Guilherme aqui Bora aqui pra próxima, beleza? A próxima aqui é do Kelvin Deixa eu ver se o Kelvin segue Segue aqui, né? Um salve aí pra você Kelvin Silva Tamo junto Ou vou fazer isso Tranquilo, tranquilo, mano Hoje na designação Me deram um papel Dizendo que eu tenho que voltar Em maio dia 18 Pra seleção complementar Aí eu disse que Depois que parei de treinar Fiquei com dor nas costas Ele me disse que No dia da seleção Vai ter mais uma Inspeção de saúde E que eu poderia fazer Um exame à parte Eu consigo entregar Isso antes Porque eu queria começar A trabalhar Pelo que eu interpretei aqui Da mensagem do Kelvin, né? Pelo que eu entendi É que ele quer servir, né? Ele quer sim servir E aí ele quer fazer Esses exames Entregar antes Pra poder começar A trabalhar Talvez antes, né? Mano, é o seguinte Vou pagar até um bisu Pra você que tá assistindo Cara, se você tem Oportunidade de perguntar Isso na hora Na hora ali, cara Por que você não perguntou, velho? Né? O cara não te deu o papel ali De falando assim Mano, dia 18 Você vai ter que voltar E tu falou Não, é porque eu tô Com dor nas costas Não, cara É porque tu pode ir Fazer um exame à parte Tudo E por que na hora Não, mas esses exames Eu posso entregar quanto? Só no dia que eu voltar? Ou posso vir aqui Qualquer dia Entregar também? Ou posso vir no final de semana? Na hora ali, velho O diálogo, tá entendendo? Então, rapaziada Não vacila, cara Nessas perguntinhas Tipo, é uma pergunta, né? Uma dúvida Que o cara surgiu Talvez não tenha surgido Ali na hora, né? Também Possa ter sido também Mas, cara Essas dúvidas Essas perguntas Que geram Tenta desenrolar Ali na hora Porque cada quartel É um quartel Cada região É uma região, tá bom? Eu, no meu ano, cara Disseram aí Que precisava do exame Do tórax, né? E aí eu fui lá Desembolsei do meu dinheiro Pedi dinheiro emprestado Porque eu não tinha dinheiro Pra poder fazer esse exame O raio-x do tórax, né? Chegou lá Não precisava de porra nenhuma, cara Tá entendendo? Nada Simplesmente jogaram lá de lado Nem olharam, não olharam Tá entendendo? Então só gastei dinheiro Então, mano Fica aí o bicho pra você Então, se você vai fazer Esses exames A parte aí, né? Você vai bancar Entregue no dia que você voltar Dia 18, tá entendendo? Eles não falaram pra você voltar Antes, podia entregar antes Se eles tivessem falado Você voltava antes Poderia entregar aí, beleza? Mas, se você quer fazer Faça e entregue no dia 18, beleza? Quando você voltar lá no quartel Esse é o bizu pro Kelvin E pra quem tá assistindo aí Se passar por essa mesma situação, beleza? Então, vou responder o Kelvin aqui E logo volto aqui com vocês, beleza? Então, mano Bora pra próxima aqui Respondir o Kelvin, beleza? Bora aqui pra solicitações Pro Vitor Puta que pariu É mesmo? Isso aqui, rapaziada Foi um historício que eu postei aqui, ó O camarada disse que eu pareci O Shaolin do Sertão Deixa eu ver Shaolin Do Sertão Eu assisti esse filme já, mano Caralho Shaolin do Sertão É engraçado demais, beleza? Rapaziada Quem não me acompanha lá no Instagram Acompanha lá, beleza? Que é cada cachorrada que acontece Bora aqui pra próxima Pro Strogo 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 Novo É o caralho, velho Opa, Farias, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta Vamos apresentar dia 17 Pra seleção complementar Aí queria saber se tenho que imprimir o CAN Pra levar Sim, cara? Tem que imprimir o CAN Beleza, rapaziada? O CAN tem que ser impresso Inclusive, eu falei isso Lá naquele vídeo Sobre documentação, né? Quais documentações levar Pra seleção Pra seleção geral Pra seleção complementar, beleza? Agora em 2022 Se você não assistiu Dá uma visualada aí no canal Que tem aí, beleza? Aí ele mandou aqui Foi mal falido Eu não tinha visto o vídeo Sobre documentação Então já era, né, mano? Ah, mano Eu acho que esse cara aqui Foi o que mandou aqui no Discord Rapaziada Inclusive, ó Cadê? Pra quem tá aqui no Discord, mano Vou deixar no link na descrição também Beleza? Pra vocês entrarem Ah, ó Strogo Foi ele mesmo, ó Eu mandei aqui, ó Pra quem tá perguntando Qual documento levar E pra Preciso levar o CAN, né? Tá aqui, ó Caralho, engasguei pra caralho, né? Mas tá aqui Quem quiser, ó Várias perguntas, dúvidas Eu fico respondendo também, beleza? Um grupo aqui, cara No Discord Pra quem quiser entrar Vou deixar o link aí na descrição Beleza? Tamo junto mais? Então eu vou responder ele aqui E já volto com vocês Então, rapaziada Bora aqui pra próxima aqui, né? Que é do Diego Deixa eu ver se ele me segue aqui O Diego Me segue também Caraca, é verdade Igualzinho, mano Esses caras só ficam me zoando aqui, mano Esses caras só ficam me zoando, viu, rapaziada? Próxima aqui Deixa eu ver Luan Medeiro Batathe Farias Recruta pode raspar a cabeça de uma vez E passar a zero Mano O recruta pode raspar e passar a zero Porém Eu não indico pra vocês fazerem isso, beleza? Por quê? Rapaziada Teve um recruta que fez isso aí no meu ano, né? Raspou na... Aqui, ó O Codicão Aqui foi que eu postei o Insta Bom dia aí pra geral, né? Bom dia pra você Então foi o Insta que eu postei aqui, ó E aqui tava dois em cima Eu acho Dois em cima e um embaixo Eu acho que era isso aí Eu acho que era Dois em cima e um embaixo aí Então, mano, se você raspar toda na zero, né? Vai te prejudicar Por quê? Porque quando você estiver dentro do quartel Principalmente ali, cara Formatura Período básico Incorporação Internato Quando você estiver nesse período Você vai ficar muito no sol, né? Agora em 2022 eu não sei Mas uns anos atrás Você ficava muito no sol, né? E meu amigo Se você já ficou aí No sol ali Umas duas horinhas Imagina em careca no sol Não tem condição não E aí teve um guerreiro, né? Que ficou careca no tempo E ele passava o protetor solar na careca Todo dia ele ficava igual um... Como é que os caras chamavam ele, cara? De cabeça de... Cabeça de rolom, velho Cabeça dele bem brancona, velho E o sol batia Suava E ficava brilhoso Os caras de sargento Chamavam ele de cabeça de rolom E aí, cara Começava a suar, né? E começava a escorrer o protetor solar Começava a ir pros olhos dele Começava a arder Instante, instante Ele pedia aí pra ir no banheiro Pra enxugar Pra passar o rosto, né? Enfim Rapaziada O vídeo de hoje é esse aí, beleza? Acho que eu já alonguei Até demais Respondi É muito... Rapaziada, olha aí Uma hora, uma hora Duas horas, seis horas É muita mensagem Eu tô sempre tentando responder Sempre tentando responder Sempre tentando pagar o bisu, beleza? Então O vídeo de hoje é esse aí, beleza? Eu vou fazer um próximo vídeo Respondendo aí no Instagram E também Dos comentários que surgiram aqui Desse vídeo aqui, beleza? Estamos demais Então Deixa o like aqui pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito Progresso sempre Até a próxima E fui! Tchau